Vai viajar? Antes de uma passadinha na Comandos Brasil, por quê? Conta. Então, a gente tem uma linha completa de mochilas para viagem, bolsas de viagens também, né? Sem contar que a gente presta uma assessoria para o cliente que está comprando seus acessórios, as suas roupas. A gente indica os equipamentos adequados, né? Somente o necessário para levar, para não levar roupas demais em excesso para essas viagens. Dicas inteligentes e inteligente é você comprar aqui, porque a gente sempre está garantindo e mostrando para você, comprovando que ele tem o melhor preço da cidade. A maior e melhor loja de aventura? Do estado de Santa Catarina. Telefone? 3423 0083. Antes de viajar, vem para? Comandos Brasil.